Na imagem, os estragos ocasionados pelo corte da árvore. Muitas galhas espalhadas pelo chão e com a queda, um muro de uma residência ficou destruído e dois postes de iluminação caíram. Uma equipe da Guarda Municipal foi ao local e agentes da Prefeitura realizaram a orientação ao proprietário da casa, que deve responder administrativamente. De acordo com informações da Guarda Municipal, ao chegarem ao local, os agentes conseguiram identificar o proprietário da residência que confessou aos guardas municipais que teria contratado uma pessoa terceirizada para realizar o serviço. Porém, ele não tinha as devidas autorizações da Prefeitura para realizar o trabalho. Além disso, ao realizar a poda da árvore, partes da árvore teria caído sobre o muro de uma residência e também teria danificado alguns postes, deixando os vizinhos sem energia. Ele foi autuado em flagrante, pode responder agora por crime ambiental. Além disso, vai ter que pagar algumas multas referentes a esse trabalho, que não é permitido sem a devida autorização do município. Sim, Rodrigo. A equipe foi acionada para verificar uma possível situação de corte de árvore. É um crime ambiental, um corte irregular, um corte não autorizado, vamos dizer assim. Chegando no local, foi constatado o fato, se tratava-se de uma árvore espécie IP, protegida por lei, inclusive, e ela não pode ser cortada, podada, sem autorização prévia dos órgãos competentes, no caso, o Secretário do Meio Ambiente aqui em Paranavaí. O contratante fez um contrato informal, pediu para uma pessoa vir cortar, essa pessoa cortou, e assim, denúncias, os cortes são denunciados, aí a gente vem mesmo, fiscaliza e chama o meio ambiente, e foi mais ou menos o que aconteceu. Chegando no local, foi constatado o fato, aí acionamos a equipe lá do meio ambiente, que lavrou os autos pertinentes, e o responsável pelo corte irregular, e também o responsável pela residência, ambos vão responder administrativamente, inclusive pagar multas, e poderá até responder criminalmente. Agora, pelo que eu vi aqui, o local, a árvore acabou caindo contra o muro de uma residência ali, ninguém ficou ferido aqui no local, não é? A princípio, não, Rodrigo, não tem relatos aí de feridos, ou algo de mais grave, a priori mesmo foi só o dano material, e assim, derrubou parte do muro, os galhos da árvore, até a importância de se contratar pessoas autorizadas, pessoas da área, pessoas do ramo, não pegar qualquer pessoa aí que se prontificar, que não só é a questão legal, da questão também do risco à vida, tanto de quem está cortando, ou de quem está ao redor.